Quando o Whindersson Nunes terminou a luta contra a Popó no mês passado e logo de cara já desafiou o youtuber americano Logan Paul, muita gente torceu o nariz. Eu também fiquei meio reticente. Claro, eu não vou aqui desprezar o potencial promocional de um dos maiores youtubers do planeta. A questão aí é mais realmente a logística desse possível combate. E isso principalmente pelo lado do Logan Paul, já que youtuber versus youtuber, o Whindersson é até maior do que o americano. Mas o Logan está num mercado que é bem mais aquecido e em que o público tem muito mais poder de compra. Também foi bastante questionada a opção de Popó, que quando foi a sua vez no microfone, pediu ninguém mais, ninguém menos que o ex-campeão do UFC José Aldo. Uma luta que desde que foi mencionada pela primeira vez, a gente já sabia que nunca ia sair do papel por conta da situação contratual do Rei do Rio com o UFC. Rapidamente, Popó tratou de corrigir a rota e trouxe outros nomes à mesa, mas que também não levantaram muita confiança. Entre eles, o de Vitor Belfort. Pois é, algumas semanas se passaram desde então e parece que a gente vai ter que dar o braço a torcer. Não, não tem nada oficialmente acertado ainda. Mas o horizonte pra se repetir uma dobradinha, Popó e o Whindersson, e lutando contra os adversários que eles queriam, tá bem interessante. Vamos começar com o lado do Whindersson. Logo após a luta com o Popó, lá em janeiro, o Logan já tinha vindo às redes sociais e em bom português, parabenizado o youtuber brasileiro, dito que tinha sim interesse na luta. Mas naquela altura, isso ficou parecendo mais ventania de língua, só pra dar engajamento mesmo. Mas parece que as coisas não são bem assim, não. O Logan Paul participou do programa The MMA Hour com o jornalista Ariel Hiuane e falou espontaneamente muitas vezes sobre o Whindersson. Ele disse, Essa luta contra o Whindersson é uma que eu realmente adoraria fazer nesse momento, pra ser sincero. Ele é um cara enorme, muito popular, e nós já estamos nesse vai-não-vai há alguns anos. Ele tem 60 milhões de seguidores no Instagram. Assim, ele rivaliza com algumas das maiores celebridades do mundo. Da mesma forma que eu enfrentei o QSI na primeira vez no boxe, foi um banho de sangue internacional. Reino Unido contra Estados Unidos. Dessa vez, seria legal Estados Unidos contra Brasil. Nessa fala, que repercutiu bastante internacionalmente, inclusive virou manchete do tabloide inglês Mirror, o Logan Paul não só reforça o desejo de enfrentar o Whindersson, ele também dá um pouco o mapa da mina de como viabilizar esse duelo. Ao citar a luta contra a QSI, ele dá a entender que o caminho pode ser fora daquele modelo de pay-per-view de 50, 60, 70 dólares e limitados a canais premium, como aconteceu na última luta dele contra Floyd Mayweather Jr. E faz bastante sentido. Afinal de contas, esse universo do Floyd Mayweather e de outros grandes pugilistas é um mercado bem mais exclusivo, que tem um ticket de entrada mais alto. Pensando em Logan Paul e Whindersson, dois caras que combinados têm quase 10 bilhões de visualizações no YouTube e 70 milhões de seguidores combinados só no Instagram, faz mais sentido mesmo algo que seja mais democratizado para as massas. O jornalista Guilherme Cruz, do site MMA Firing e também do podcast Trocação Franca, foi além e disse que, inclusive, as equipes de Whindersson e de Logan Paul já conversam nesse momento e que o principal assunto é justamente possíveis parceiros e modelos de transmissão. Falando da luta em si, faz todo o sentido do mundo. A gente está falando de dois fenômenos de popularidade e que têm trajetórias que têm até mesmo suas rimas. Ao contrário do irmão Jake, que sempre treinou mais boxe e buscou trilhar um caminho focado em enfrentar atletas de esporte de combate, o Logan Paul treinou, sim, bastante a nobre arte, mas, ao mesmo tempo, sempre com um foco maior no espetáculo, no show. Whindersson e Logan, aliás, vêm de resultados bastante parecidos. Aquela famosa derrota com sabor de vitória, sabe? Eles, dentro das circunstâncias, se apresentaram bem diante de lendas do esporte nos seus respectivos países e levaram o combate até o fim do tempo regulamentar. O grande diferencial é em favor do americano. Ele é bem mais alto, tem 1,88 contra 1,75 e também é bem mais pesado. Papo aí de 15 até 18 quilos. Mas, diante dessa situação especial, eu não acredito que isso vá ser um entrave. Na verdade, pode ser facilmente acomodado com regras especiais. Falando do Popó, eu imaginava que essa mesma questão fosse ser um problema numa eventual luta contra o Vitor Belfort, já que estamos falando de um atleta mais alto, mais pesado, que tem um background nos esportes de combate de alta performance e que ainda é dois anos mais jovem que o ex-campeão mundial de boxe. Mas, pelo visto, a vontade do Popó é muito maior do que qualquer coisa, porque o filho dele revelou ao blog do Baldini que as negociações por uma possível luta contra o Belfort já foram iniciadas. Uma coisa dita por ele, aliás, me deixou com a pulga atrás da orelha, já que ele mencionou, abre aspas, que a luta pode até acontecer nos Estados Unidos. Considerando a relação próxima estabelecida por Popó e o Whindersson, desde que eles anunciaram que iam se enfrentar, e principalmente depois da luta, e fazendo aqui uma projeção freestyle, será que não tem chance de rolar Popó e o Belfort no mesmo card de o Whindersson e o Logan Paul, não, hein? A grande questão aqui é essa diferença de porte mesmo. O Popó é 15 centímetros mais baixo que o Belfort. E pra luta contra o Whindersson, bateu 20 quilos a menos do que o Vitor bateu pra lutar contra o Evander Holyfield. O Vitor tem pegada pra caramba, e tem também, como eu já disse, o histórico nos esportes de combate, inclusive no próprio boxe. Mas, claro, a gente não pode comparar os históricos e os feitos dos dois. O ponto aqui é que suponhamos que eles concordem com o peso combinado, ali na casa dos 84, 85 quilos, que seria viável pra ambos. O Popó chegaria bem mais pesado do que ele é normalmente, portanto menos rápido, que é uma das suas principais características. E o Vitor, por outro lado, ia recuperar ainda um caminhão de peso e chegar beirando 92, 93 quilos no dia da luta. Enfim, vamos aguardar os próximos passos dessas duas histórias que esquentaram bastante e que, se bobear, podem acabar até se cruzando no futuro. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha da possibilidade da gente ver Logan Paul contra o Whindersson Nunes e também a Celino Popó Freitas contra Vitor Belfort. E, claro, quem você acha que venceria em cada uma dessas duas hipotéticas lutas? Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do Sexto Round pelo YouTube. E eu fico muito agradecido também. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o Sexto Round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e concorre às camisetas exclusivas do canal, como essa aqui que eu estou usando. Eu gravo vídeo usando a camisa do Sexto Round, ao contrário do Renato, que além de aparecer num muro de pedra que não tem nada a ver com o nosso cenário, ainda vem sem a camiseta. Vocês vão concorrer a essas camisetas todo mês e participar do nosso conteúdo. Beleza? Falando em Renato, no seu muro de férias, eu vou aproveitar e deixar um link para a última resenha dele aqui, em que a atração é claro o fato dele não estar usando o uniforme e estar num cenário completamente diferente. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!